Oi pessoal, boa noite! Mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Vocês já sabem, né? Clique em gostei porque é super importante. E a transmissão do TVZ de hoje vai ter a presença de Talita Meneguin e Gabi Fernandes ao lado de Ivete Sangalo. No canal Multishow começa às 19h, mas vai ser reprisado na edição de amanhã às 10h da manhã. E a Babi Sabag revelou que o bebê que está esperando é um menino. Ela está grávida do seu segundo filho. Ela já tem o Henrique. E dois episódios dos Jogos de Verão e de Brasil já estão disponíveis no canal do grupo. Os vídeos estão bombando e tem mais de 2 mil comentários cada publicação. Os seguidores estão torcendo bastante pelos seus youtubers e influenciadores digitais favoritos. Raca Minelli está em Nova Iorque. Quem também desembarcou na cidade foi Raiza Nicásio. Mas ela estava só de passagem. Ela já está na Austrália ao lado da Renata. Está rolando a maior polêmica entre Larissa Manoela e Giovana Chaves. O motivo foi um vídeo feito no canal do Matheus, o canal Hotel Mazzafera. Em uma brincadeira, respondendo perguntas polêmicas, Rafa Uckmann, Matheus Mazzafera e Larissa Manoela falam sobre vários assuntos. No meio do vídeo, a Larissa questiona o Matheus sobre qual pessoa ele não gostou de gravar. Ele faz a política da boa vizinhança e disse que gosta de todo mundo. Mas ela provoca um pouco e diz o seguinte. Fala dela que eu sei. Logo em seguida, Larissa Manoela completou o não gosta dela, gosta mais de mim. E vários seguidores apontaram que ela estava falando de Giovana Chaves. Para quem não sabe, rolam boatos na internet de que as duas são brigadas. Será mesmo que ela estava falando de Giovana? Será que elas realmente brigaram? Me contem aqui nos comentários. Apesar de todas essas especulações na publicação, ela não se pronunciou sobre o assunto. E no Instagram, a Tassi postou uma foto já com o início da barriguinha com a seguinte legenda. Me olho no espelho, eu sei que ainda está cedo, mas quero te ver crescer. No Stories, ela contou que chorou de emoção ao postar essa foto. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês amanhã às 11 horas da manhã. Não esqueça de ativar as notificações e deixar o seu gostei.